Próxima segunda. Alguma coisa nos satélites? Os submarinos indicam o Godzilla passando batido pela Argentina, escaneando todo o hemisfério sul. Até agora, nada. Podem suspender as buscas. Pessoal, estou captando uma pulsação. Já sabemos onde ele vai aparecer, só que não estará sozinho. São animais se levantando para recuperar um mundo que já foi deles. Godzilla 2, o rei dos monstros, na sua tela quente.